Música Queridos calouros, sejam todos muito bem-vindos à Unesp. Um dia como vocês, eu também fui caloura dessa universidade e eu me orgulho muito disso. Vocês conservem essa motivação, essa alegria, esse carinho por essa universidade ao longo de toda a sua vida profissional. Eu tenho certeza, vocês estão entrando na universidade e viverão aqui os melhores anos da sua vida. E vão sentir muita saudade disso ao longo de toda a sua atividade profissional. Bem, vocês podem perguntar, por que a professora se orgulha de ser da Unesp? Como vocês já devem ter visto, a Unesp é uma universidade jovem. Ela tem apenas 38 anos e ela foi construída da junção de vários institutos isolados que havia no estado de São Paulo na década de 70. Algumas das nossas unidades universitárias, inclusive, são mais velhas do que a própria universidade. É o caso, por exemplo, da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Odontologia de Araraquara, da Farmácia de Araraquara, de Jabuticabau, enfim, várias unidades nossas que foram colocadas em conjunto e foi construída a nossa universidade. Hoje, a Unesp está presente em 24 cidades do estado de São Paulo. E se vocês olharem os mapas da Unesp, vocês podem olhar essa distribuição da nossa universidade em diferentes cidades do estado de São Paulo. O que nos dá uma força muito grande no interior do estado. Para que vocês tenham uma ideia desse orgulho, porque a gente se orgulha, a gente é grande, sabe? Nós temos 50 mil alunos, mais de 50 mil alunos até, de graduação, de pós-graduação, em 132 cursos de graduação, em 128 programas de pós-graduação. A Unesp tem hoje mais de 3.500 professores, ela tem 7.500 técnicos administrativos, mais de uma centena de pesquisadores. E, claro, hoje conta com vocês 7.259 calouros e nós estamos muito felizes em receber todos vocês. Esta universidade, ela tem como objetivo seus, é trabalhar nos seus três pilares, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. E, com isso, esta universidade, hoje, ela forma mais de 7 mil alunos por ano. É a segunda maior universidade deste país em número de doutores formados. Nós estamos muito bem colocados em vários rankings que comparam universidades, tanto as nacionais como as internacionais. E temos uma grande inserção social, especialmente nos 24 municípios onde nós estamos presentes. Por que ela tem essa inserção social grande? Porque temos mais de mil projetos de extensão, que são projetos onde você leva o conhecimento da universidade para as nossas comunidades, tentando resolver os problemas dessa comunidade e, muitas vezes, trazendo as coisas boas dessa comunidade para dentro da universidade. E, mais ainda, o orçamento nosso, hoje, que vem do ICMS e do Estado, tem uma repercussão muito grande nesses municípios onde nós estamos colocados. Muitos desses municípios, mais de 45% do ICMS e dos municípios, vem dos nossos recursos. E isso, claro, gera emprego nessas cidades. Então, nós cumprimos, sim, o nosso papel e devolvemos para a sociedade que nos mantém o recurso que ela nos deu, com qualidade e com competência. Claro que, para orientar a gestão dessa coisa grande que é a Unesp, nós desenvolvemos e criamos e estabelecemos o nosso plano de desenvolvimento institucional, que tem metas ousadas e que tem recurso para que essas metas sejam atingidas. Se vocês quiserem mais informações sobre isso, acessem a nossa página e lá vocês vão encontrar as informações sobre isso. E eu gostaria de contar muito com a participação de cada um de vocês para que a gente possa atingir essas metas ambiciosas. Bom, em 2014 nós definimos como o ano da graduação inovadora na Unesp. Por que isso? Para propiciar para todos vocês, alunos, uma formação moderna que acompanhe todas essas mudanças que estão acontecendo rapidamente aí pelo mundo. E possibilite, com essa coisa inovadora, né, que vocês exerçam a sua atividade profissional ao sair da universidade com competência e também aprendendo aqui como é que eu acompanho a evolução rápida do conhecimento. E sem dúvida alguma, o que nós queremos é que vocês, ao concluir o curso de graduação, estejam em pé de igualdade com profissionais de qualquer outra universidade de muita qualidade, tanto no país quanto no mundo. Afinal de contas, a gente tem que falar isso para vocês, porque hoje os empregos são globalizados. Nós não fazemos e não formamos mais vocês apenas para trabalhar na volta das nossas universidades ou das nossas unidades. Mas sim, hoje, muitos empregos são globalizados. Então, é preciso que vocês levantem para esse horizonte novo que se abre. Para tudo isso, sem dúvida alguma, nós temos que modernizar o processo de ensino-aprendizagem. Acompanhar aí a evolução dessas novas mídias, tecnologias. Vocês aí que nasceram na, eu diria, quase com um computador na mão, vão ter que nos ajudar muito nisso aí, né? Essa inovação no ensino da graduação na nossa universidade. Importante dizer para vocês também o seguinte, a Unesp tem hoje mais de 300 acordos com universidades estrangeiras. E existem bolsas, existem possibilidades de estágios nessas universidades. Inclusive, em algumas unidades, em alguns cursos nossos, vocês têm, inclusive, a possibilidade de ter uma dupla titulação. Ou seja, vocês recebem um diploma pela Unesp e recebem o mesmo diploma de uma outra universidade do exterior. Então, eu gostaria muito de estimular que vocês procurassem nas nossas unidades, no nosso site e acompanhassem todas essas oportunidades. Porque isso, sem dúvida alguma, vai fazer muita diferença no futuro profissional de vocês. Também quero dizer o seguinte, não se restringam ao conhecimento ministrado só na universidade. Participem dessas oportunidades, eu diria especialmente em relação à iniciação científica, que existem muitas bolsas dadas por agências de fomento para vocês desenvolverem projetos de pesquisa e começarem essa atividade de pesquisa. Procurem os nossos docentes, procurem as comissões de pesquisa, se informem sobre isso e se engajem nesse grande programa que ele é da Unesp, mas ele é também do Estado de São Paulo e do Brasil. Então, existem muitas oportunidades das bolsas de iniciação científica. Também as bolsas de extensão, que são dadas pela nossa universidade, elas permitem que vocês desenvolvam e participem desses projetos de extensão. Tudo isso vai fazer com que vocês se formem com uma qualidade muito maior. É isso que realmente nós queremos nesse ano da graduação inovadora na Unesp. Eu gostaria de parabenizar vocês, caloros, de cada um dos nossos 132 cursos de graduação da Unesp e convido-os a participar desse processo de modernização do ensino-aprendizagem que nós estamos construindo. Mas eu convoco vocês para junto, com os nossos docentes, com os pesquisadores, com os técnicos administrativos e com todos os nossos alunos, que vocês vistam a camisa da Unesp, para que a gente faça desta universidade uma das universidades mais respeitadas do país. Tenha orgulho de ser parte da Unesp. Faça da nossa também a sua história. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto